Acho que vai ser ruim, hein? Fazer tudo aquilo que o Caneludo disse. O que acha, Atira? Enquanto seu amigo pensava, as quatro pequenas figuras desciam a cidade baixa, apenas vultos passando pelas ruas estreitas mal iluminadas. É, nós não tenho nada ainda. Só essa faca verde bizarra. Mas eu gostar do pagamento e todos fazer o combinado. Entenderam? Eles demoravam a se responder. Pareciam gastar muito tempo pensando. O quarto integrante, que estava sempre ao lado de Bat, o cutucou e grunhou algo inteligível. É, é, é isso! Chama o Bog! Vamos chamar o Bog! Cala a boca, idiota! Nada de Bog! Se lembre-se da última vez e fica quieto! A coça deu um tapa na cabeça de Bat, e isso calou ambos, que deram de ombros e continuaram seguindo no silêncio. Mas no meio daquele silêncio, uma risada não saía da cabeça de a coça. Lembranças começaram a tomar sua mente, de explosões e risadas malignas. Viu seus companheiros, companheiros que já não estavam mais entre eles. A cidade estava cheia para um festival. As pessoas eram mais felizes, e assim também eram os goblins. A coça trabalhava junto de humanos, goblins e outros de outras raças também. Era uma época boa. Quando alguém vinha falar com ele, não levava um cano direto para sua cabeça. Então, veio a fumaça e os raios. Ele os trouxe, nas suas performances estranhas. Chegava a ser assustador. A cidade começou a mudar, muito rapidamente, e os que foram ficando para trás foram sendo esquecidos. A coça teve que se mudar para um lugar mais distante do centro, assim como tantos outros. Mas o pior de tudo, foi quando houve o acidente. Sua esposa passeava com os filhos no centro da cidade. Era aniversário da menina mais nova, e eles haviam ido ver a exposição daquele maníaco. A coça não foi, por não concordar com aquilo. Quando soube que elas nunca mais voltariam, sua ira tomou seu corpo, recolheu seus antigos equipamentos e saiu para descontar tudo o que estava sentindo. Comi então começou a pular e bater palmas, dançando de uma forma bem ridícula. E assim, todos eles foram seguindo a tira entre as ruelas obscuras da cidade baixa, sem serem vistos por qualquer um que pudesse estar lá aquela hora. Mas então vamos subir, que é para o outro lado. Os quatro goblins chegaram lá um pouco antes do amanhecer. Era uma parte da cidade com um pouco mais de iluminação e movimento. Havia alguns homens de guarda, vestindo armaduras de peito e armados com pistolas nos seus colders. Suas roupas eram iguais e eles pareciam estar protegendo um prédio em específico. Era um dos poucos prédios que não ficava grudado a outros. Ao invés disso, era rodeado de um muro alto com uma cerca metálica no topo. O caminho estreito existia entre o muro e a edificação construída ao lado. Quando os quatro avistaram o lugar, pararam de avançar, mantendo-se escondidos. Vamos quebrar eles tudo! Não! Estamos sem armas, burro! Vamos pegar as deles! Mas eles são de pistolas! Vai ser tão fácil quanto jutar a canela dos caneludos! Aqui na cidade de baixo eles só tem lixo mesmo! Nem aquele bastão brilhante eles ter ali dentro, certeza! A gente vai roubar lixo só! Roubar lixo de lixos! Que a todos! É o melhor que vamos ter daqui de baixo! Vai ser fácil? Vai! É lixo? É! Mas vai ser melhor que ter nada igual agora! Tá bom, tá bom! Pegar e ralar peito, entendi! Os outros fizeram que sim com a cabeça. Bat segurava a adaga verde em suas mãos, a única arma que tinham. E todos começaram a avançar ligeiros, tentando fugir dos olhos desatentos dos guardas e da meia luz das lanternas que iluminavam a rua. A tira e a coça foram primeiro, movendo-se rápidos na escuridão debaixo de seus mantos negros esfarrapados, esperando pacientemente o momento de agirem, até que conseguiram chegar ao outro lado da rua, esgueirando-se no espaço entre muro e parede. Fizeram sinal para os outros. Bat e Come seguiam quase como se fossem um só, praticamente invisíveis entre as sombras que se projetavam na rua. Mas no meio do caminho, por trás de um poste, Come agarrou o manto de Bat. Bat, sem entender o que acontecia, virou para ele prestes a gritar. Foi então que olhou para onde Come apontava com a outra mão. Um destacamento de homens vestidos iguais aos guardas. Bat ficou confuso e não tinha tempo para pensar, pois eles se aproximavam cada vez mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri